Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma receitinha que é muito gostosa, eu aprendi no Instagram inclusive quero dar os créditos à Sabrina enfim, vou pegar o arroba dela e vou deixar aqui ela que botou a receitinha lá no Instagram gostei muito da receitinha e vim trazer aqui, é nachos praticamente é... você pode fazer o nachos com massa de pastel também já vi receita, já fiz só que eu gosto mais com Doritos, tá? então é Doritos e basicamente Doritos carne e requeijão essas coisas assim mas você vai aprender tudo no vídeo é muito fácil, poucos ingredientes e você pode comer assistindo filmes, séries do jeito que você gosta ou até com acompanhamento, com arroz ai, eu já comi com arroz e fica uma delícia também, tá? então nesse vídeo eu vou explicar pra vocês tudinho que eu fiz fiquem com a receita, eu espero muito que vocês gostem então você vai precisar de Doritos eu comprei esse que é o maior que ele é de 300 gramas mas você não precisa comprar o de 300 gramas, tá? comeu eu e o David, a gente comeu até desechega, tá? peguei esse requeijão nossa, zero lactose mas o seu pode ser comum, tá? fiz minha carne moída pode ser qualquer tipo de carne carne de segunda como você preferir como você tiver na sua casa só tenta não deixar muito molho na carne, tá? frita ela coloca os temperinhos mas não coloca massa de tomate nem muito molho, tá? pra ela não ficar aguada aí ela prontinha a gente vai pra montagem você vai colocando Doritos aí você vai botar carne espalhada eu indico fazer com a carne mais fria, tá? não muito quente porque senão vai amolecer o Doritos aí eu botei requeijão faço mais uma camada de Doritos então assim daqui tem gente que coloca cheddar, bacon também dá mas eu indico fazer mais friozinho assim porque daí você vai pegando como uma conchinha, sabe? pega o Doritos e faz como conchinha e aí você faz mais uma camada de carne e assim esse pirex aí dá pra no mínimo assim no mínimo umas quatro pessoas brincando e ainda, tá? sobrou Doritos que eu vou mostrar pra vocês o quanto sobrou, tá? de um saco e você vai repetindo até fechar até a tampa do pirex, né? eu fiz tentei deixar bem bonitinho pra vocês verem e claro que o o requeijão é zero lactose o nachos não, né? Doritos não mas enfim já dá uma amenizada e aí sobrou aquele tanto de carne eu fiz meio quilo de carne, tá? então meio quilo é muito e sobrou isso de Doritos ainda, tá? e detalhe deu pra mim pro David comer e ainda a gente quase morreu tá então você pode comprar um Doritos menor e menos de meio quilo de carne com certeza